Olá, eu sou a Amanda Martinez. Atualmente eu trabalho na área de pessoas aqui da BluSoft e estou aqui desde 2014. Eu escolhi a minha área porque eu sempre me identifiquei com pessoas, né? Eu gosto muito de ajudar as pessoas, treinar. E uma vez uma pessoa falou para mim, ah, porque você não trabalha na área de RH? Eu falei, é mesmo, né? Eu vi a grade, achei legal, comecei a estudar recursos humanos, me apaixonei e tive a oportunidade de ingressar na minha área. E aí desde então eu acho que eu tenho bastante aptidão para isso, gosto da área de pessoas, gosto da área financeira também, que eu atuo um pouco aqui na BluSoft. E é isso, desde então eu não tô na área de pessoas aí já tem uns 15 anos e é minha paixão. Eu conheci a BluSoft em 2009, quando eu tive a oportunidade de trabalhar em um cliente. Eu entrei no cliente junto com o sistema da BluSoft. E aí quando eu entrei no cliente, era para eu implantar a BluSoft no cliente. Então eu já tenho uma relação com a BluSoft aí de longa data. Fiz a implantação da BluSoft no cliente, fiquei bastante tempo lá no cliente, fiquei 5 anos. E aí o Fábio, né, foi uma pessoa que me treinou lá, junto com a equipe de implantação. E acabei fazendo uma amizade com ele. E aí quando eu saí do cliente, eu mandei uma mensagem para o Fábio. Eu falei, Fábio, se tiver uma oportunidade na BluSoft, eu gostaria de ingressar. E aí tinha uma vaga no suporte, ele me indicou, eu passei, entrei para trabalhar no suporte e logo, depois de 3 meses, eu tive a oportunidade de ficar na área de pessoas e estou aqui até hoje. Bom, um dia típico de trabalho na área de pessoas não é um dia típico de trabalho. Porque você faz todo um planejamento, né, claro, via de regra a gente consegue seguir o nosso planejamento. Mas trabalhar na área de pessoas é uma caixinha de surpresa. Porque às vezes um funcionário te chama para tirar uma dúvida que não estava, né, programado. Ou acontece um problema que a gente tem que resolver, ou é alguém novo que a gente está recebendo. Então é uma área muito dinâmica, mas muito boa. Você aprende todo dia. Eu já estou nessa área há mais de 10 anos e posso dizer que ainda não aprendi nem metade das coisas. Todo dia acontece uma coisa diferente, uma coisa nova que você aprende. Mas via de regra, assim, a gente trabalha com vagas, a gente trabalha com feedbacks, one-to-ones, formação de liderança. Então é uma área, assim, de muito aprendizado, de muito ensinamento e uma área bem dinâmica. Eu acho que o ambiente acolhedor não depende só da área de pessoas. Eu acho que o ambiente acolhedor depende de todos, né, porque a área de pessoas recruta, ajuda a selecionar, faz o onboard, dá as boas-vindas. Mas quem fica, né, com a pessoa nova é a equipe dela. Então, a Bluesoft tem vários prêmios de empresas ótimas para se trabalhar, GPTW, FIA-FEX. Então, isso já fala muito sobre a empresa, né? A gente sempre é certificado, já ganhou alguns rankings. E quem faz tudo isso são as pessoas, né? Então, eu acho que a cultura da Bluesoft é forte o suficiente para acolher todo mundo, né, para fazer com que a companhia seja muito agradável. Tem desafios, tem problemas, como qualquer outra empresa, mas as pessoas tornam isso mais leve, né, mais prazeroso. Então, eu acho que é isso que contribui para a cultura e para o clima da Bluesoft. Bom, para você, né, meu companheiro de área que está chegando hoje, eu desejo primeiro super boas-vindas, né? Eu espero que você seja muito acolhido aqui na Bluesoft, como eu fui desde o começo. Você vai gostar muito da nossa equipe, não é porque é a minha equipe, mas é uma equipe super especial, super engajada. A empresa como um todo é uma empresa que o pessoal compartilha muito conhecimento, ajuda muito, tira muito as dúvidas. Então, você vai ser acolhido por qualquer pessoa que você tenha contato. Eu espero muito que você goste da sua trajetória. A Bluesoft não é uma empresa que você vai ficar acomodado, né? Então, sempre tem desafios, sempre tem novidades, sempre tem clientes novos, pessoas novas. Então, eu tenho certeza que você vai ter muito desafio para ajudar a gente. Então, seja super bem-vindo e conte comigo para o que você precisar. Vem ser Bluesoft! Vem ser达ado! Vem ser达ado! Vem ser达ado! Vem ser达ado! Vem ser达ado! Vem ser达ado! Vem ser达ado!